Uma forma de divulgar os direitos fundamentais do brasileiro. Até 16 de dezembro, Brasília recebe a sétima Mostra Cinema e Direitos Humanos na América do Sul. E o evento acontece no Centro Cultural Banco do Brasil, de onde fala a repórter Carolina Becker. Carolina, boa noite. Boa noite, Renata. A Mostra Cinema e Direitos Humanos na América do Sul é realizada nas 27 capitais do país desde o ano passado. Esta é a sétima edição da Mostra e tem como novidades o Cine Direitos Humanos na Rua, para popularizar a exibição desses filmes. Quem vai nos explicar mais sobre a Mostra é Bruno Monteiro, ele é chefe de gabinete da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Como que vai ser realizada essa Mostra e qual que é o principal objetivo dela? Boa noite. Boa noite. A Mostra acontece, como tu mesmo disseste, pela sétima edição, já há sete anos, portanto, em todas as capitais do país. E o objetivo dela é levar uma discussão sobre direitos humanos de uma outra forma, através do cinema. Então, é quando as pessoas estão ali, diante de uma tela de cinema, preparadas para assistir um filme, que elas tenham esse momento também de descontração, de cultura, mas que elas estejam recebendo, através dos filmes, uma mensagem sobre direitos, sobre a importância da gente respeitar a diversidade do Brasil, da nossa população e, principalmente, saber enfrentar todos os tipos de violações, a discriminação e o preconceito contra a nossa população. Quantos filmes serão exibidos? Que tipo de filmes vão estar na Mostra? Olha, Carolina, esse ano são 37 filmes escolhidos a dedo, produzidos em sete países da América do Sul, escolhidos pelo nosso curador, o Francisco Cesar Filho, que faz um trabalho sensacional, com um olhar muito específico sobre direitos humanos. Esses filmes, eles não são produzidos, isso é importante dizer, para estarem na Mostra. São filmes produzidos para o circuito comercial, para algum tipo de espaço competitivo e são selecionados por tratarem de direitos humanos. Então, a escolha é feita a partir já dos filmes, quando eles estão produzidos, para que eles estejam nesse catálogo e nessa Mostra, para trazer essa reflexão sobre direitos humanos. Explica para a gente como vão ser essas novidades, o Cine Direitos Humanos na Rua e o Cine Direitos Humanos itinerantes. Então, a ideia desse ano é a gente levar o cinema também para espaços alternativos, que não somente as salas de cinema. Então, é popularizando a Mostra, levando para escolas, para comunidades. Essa semana nós tivemos uma experiência belíssima, que foi a primeira edição do Cine Direitos Humanos na Rua, que aconteceu lá no Pelourinho, em Salvador. Então, é como um laboratório, na verdade. Esse ano nós começamos a testar isso em quatro capitais, e a nossa ideia é o ano que vem ir levando para mais espaços, para que além do cinema, além das salas, que são o espaço tradicional já, espaços tradicionais e consolidados de cinema, que nós estejamos também onde o povo está, onde as pessoas estão, porque essa discussão sobre direitos humanos, ela tem que estar com o maior número de espaços possíveis e atingindo cada vez mais pessoas. O ano passado, 40 mil pessoas estiveram nas salas e participaram da Mostra Cinema Direitos Humanos. A nossa meta é fechar 2012 com 50 mil pessoas assistindo, e para o ano que vem, cada vez mais e mais pessoas. E para isso, então, nós estamos saindo das salas e levando a Mostra para onde o povo está. Esse ano, a Mostra, ela homenageia o cineasta Eduardo Coutinho. Explica para a gente um pouco mais dessa homenagem. O Eduardo Coutinho é uma pessoa que tem uma biografia de muito sucesso, é um dos maiores documentaristas do mundo, que nesse ano está completando 80 anos de idade. Ele é o Cabra Marcado para Morrer, que fez esse material belíssimo, fazendo uma reflexão também sobre a ditadura militar. Então, a escolha foi porque a história dele, a trajetória, a sua biografia é de respeito aos direitos humanos, é de fortalecimento dessa pauta que é tão importante e necessária para o país. Bruno Monteiro, obrigada pelas informações. Quem quiser conferir a programação da Mostra ou saber mais detalhes, pode acessar o endereço www.cinedireitoshumanos.org.br. Legenda Adriana Zanotto